Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo ilumine a todos nós. Hoje eu vou apresentar mais alguma coisa para vocês, mas antes eu quero mandar um beijo para Janaína Varenga. Parabéns Janaína pelo seu trabalho, ficou muito bonito o presente que você fez, com esse burrinho que você fez, e pense como ficou lindo. Nádia Cristina Souza, Cira Feitosa, Maria Costa, Cida Vieira, Neide Silva. Neide, você manda o número do seu telefone que eu adiciono você. Eu não posso adicionar você no Zap se você não mandar o número do telefone. E tem Genesi Caldeira, Sayonara Maria, Ana Neri, Maria, Anicélia, Farias e todos os meus inscritos que estão chegando agora, os que são mais antigos. Que Deus abençoe a todos vocês, para que a gente sempre esteja juntos. Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeozinho curto, mas aqui eu quero mostrar a vocês que é aquela rendinha que a gente pega, né? Se você, Fátima, você tira a renda, você tira a renda das palhas secas, essa aqui foi tirada da palha seca, então vocês podem olhar para ela fazer um laço bem bonito, para a gente decorar nossas garrafas agora no Natal. Então, vocês vão ver que vai ficando um laço bem lindo, tá vendo? Vai para cima, para baixo, por cima, por baixo. E assim a gente faz um laço bem bonito, assim, ó, como ele fica lindo com a telinha, né? Então, Fátima, como é que você tira? Eu tiro assim, gente, ó, que essa daqui está seca, como vocês estão vendo, né? Então, a gente vai, corta aqui no cantinho, no comecinho, vai tirando assim, ó. E aqui a gente vai puxando, e ela vai saindo, a gente vai cortar com estilete até embaixo, nem com faca, ó, tá vendo? Eu tirei essa, é da palha da capa, tá vendo? E, geralmente, eu tiro duas, quando a coisa permite, eu tiro duas rendas, uma da capa e outra da palha seda. Essa daqui é da capa, a parte grande. Aí, essa daqui foi a seda que eu tirei dela. Aí, aqui, eu já estou tirando outra fitinha da seda, olha. Às vezes, ela raga, mas olha como ela sai bem direitinho, tá vendo? Vocês estão vendo? Então, é isso. Eu quero mostrar para vocês tudo o que eu faço, né? É assim, ó, tá vendo? Essa daqui, quando elas, às vezes, a gente tira no, 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 elas, assim, quando a gente tira elas fresquinhas do pé, né? Logo, aí, a gente vai tirar. Às vezes, tem que ter uma faca bem afiada para ela tirar, e ela não sai assim, tão, tão, assim, delicadinha, tá vendo? Olha como ela fica linda. Aí, a gente bota dois lacinhos assim, fica bem flocadinha, uma coisa linda que fica. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que tem a facilidade. Então, gente, quero mostrar para vocês essas garrafas. A garrafa, eu fiz o ano passado, mas ela, ela é assim, ó. Tem esse, esse, isso aqui, tudo flocadinho. Olha o que eu fiz, ó. A gente pega guardanapo, papel toalha, papel higiênico, a gente pega e faz isso, ó. Olha, a gente vai fazer uma textura na garrafa, amassa bem amassadinho, certo? Aí, você pega, passa cola branca nela aqui, todo onde você vai texturar, certo? Aqui, você passa cola branca. Aí, depois, você pega o guardanapo, olha, gente, como ele fica todo cheio de rosinha. Puxa devagar, para que ele fica amassadinho, assim, ó. Olha. Aí, você vai passar ele, você pode amassar, mesmo, para ele ficar bem enrusgadinho, olha. Aí, passa cola branca, você vai passar cola branca e não aperte, você vai fazer isso, só assim, ó. Quando a cola está aí embaixo, você já vai fazer. Se você não aprender, eu faço uma garrafa ali. Aí, por isso que a gente vai fazer esses lacinhos, porque a gente vai decorar a garrafinha. Vou decorar só com laço, porque eu não tenho as bolinhas, mas ali tem uma só para a gente ver como é que fica, certo? A gente vai fazendo assim, ó, o laço, essa garrafa aqui, vai assim, uma por cima, outra por baixo. O laço também tem a história de um por cima, outro por baixo. Aqui, eu vou cortar, aqui, para dar um, assim, ó. A gente vai fazendo e vamos botando aqui, uma, aqui, ó. Faz uma argolinha aqui, ó, assim, bota aqui e aqui a gente puxa dentro, olha. Então, ele vai ficar aqui, apertadinho. Então, é o lacinho, gente, como fica lindo. Aí, eu faço, geralmente, eu faço dois, porque ele fica bem bonito, ele deslocadinho, assim. E a gente pode colar no pescocinho dessa garrafa, pode botar uma corteça, pode botar um chapéu na garrafa. E assim, a gente vai decorando as nossas garrafas para o Natal. Aí, assim, aí eu pintei essa garrafa de um spray prata. Aí, vocês podem comprar um dourado, vocês podem botar um prata, vocês podem deixar natural, vocês podem pintar, deixar natural, sem o papel, né, sem o guardanapo amassado. Eu chamo de texturado, né, é uma textura que a gente faz. Aqui, eu vou dar um nozinho, porque eu vou prender aqui, já. Vocês estão vendo, gente, a gente gasta pouco para a gente, a gente enfeitar a nossa casa. Olha que coisa mais linda esse laço, ó, tá vendo? A gente chega aqui, ó, bota aqui na garrafa ou aqui embaixo mesmo, mas eu acho melhor aqui. Aqui no pescocinho dela. Aqui, eu vou dar uma coladinha com esse, que tá natural. Se você quiser dar um dourado depois no laço, antes de pregar, ele já fica bonito. Olha, só com o laço, você tá vendo que a garrafa já fica bonita. E se você botar uma florzinha descendo, uma bolinha, deixa eu ver se tem aqui, ó, né. Vou arrotar esse laço aqui, vou botar aqui. Olha, vamos botar aqui essa florzinha. Assim, natural, da boa maneira, né? Bota aqui uma florzinha, bota uma bolinha, bota uma coisinha dourada de Natal. Olha como fica linda a garrafa, tá vendo? Então, a gente vai decorando nossas coisas assim, do Natal. Você vai comprar uma bolinha. Deixa eu pegar uma bolinha que tem ali. Ela é grande, mas vocês vão gostar. Essa aqui é grande, gente, pra aqui, né? Mas vocês podem olhar, que a gente pode botar aqui em cima da garrafa. Assim, deixa eu dar uma colada. Você pode colar aqui, essa é a bola que a gente vai ver a esquerda. Olha, você bota assim, olha como ela fica linda, né? Aí você vai, decora, você bota o que você quiser. Bota um Papai Noel de um pindurado. Você bota um sininho, você bota uma bolinha. Aqui já tá um caixinho de flor e vai ficando bonito. Vocês podem botar coquinho. Isso aqui é coquinho, olha. Você pode encher, você pode pintar os coquinhos dourados, certo? Então, isso aqui a gente faz com o que a gente tem, né? E a gente vai deixando a nossa casa linda, né? Bem arrumadinha. Olha como ele fica lindo, a textura, né? E vocês estão vendo. Vocês viram que eu tirei a renda com a palha seca. Aí, eu tiro de todo jeito. Tiro ela, a palha verde ainda, né? A gente, quando abre aquelas palhas, a gente já tira. Aqui, a renda fica bem. Hoje, eu tirei muita mesmo, porque eu vou trabalhar. Outra aqui, olha. Aquelas palhas mais escuras. Eu tirei essas aqui tudinho hoje, pra fazer um trabalho, né? Por isso que eu quero deixar. E esses fiozinhos, gente, que a renda, que a renda, às vezes, rasga, né? Não joga, olha como é que a gente faz. Vai fazendo assim, ó. Dobrando. Você, de repente, faz muitos assim, você vai fazendo uma flor. E ela fica super bonita. Muito bonita mesmo. Olha, vou fazer ela pra vocês verem depois. Essa flor, assim, que ela fica rendada, ela fica linda. Certo? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou fazer uma bandeja pra vocês, linda. Tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.